Muito obrigado Pedro, eu vou tentar manter os 10 minutos que lhes foram dados e começar por agradecer aos olhos, através dos olhos, dar os parabéns à plataforma, não há dúvida que é um exemplo e uma referência de quem vê fora este projeto de resiliência na qualidade e ambas as coisas são desiderados, às vezes não muito normais nas realidades que nós vemos, nacionais, portanto não deixo de prestar aqui a minha homenagem a todos que estão por trás desta iniciativa e agenda cívica tão interessante. Começando pela pergunta do Pedro, eu revejo-me no desafio que estava lançado no Baldar a Crescer, em comérita até era dos 55 gestores e empresários com quem tive a oportunidade na altura de ouvir e depois tentar plasmar as suas ideias e acho que o país está muito melhor, quando olho para trás lembro que nesse tempo não só estávamos à beira da assistência financeira externa, como por exemplo na área das exportações era cerca de 30% do PIB e hoje estamos nos 42% e já acreditando na tração e no realismo de projeções a 48% ou 50%, portanto acho que o país e a economia portuguesa e o investimento que foi feito em Portugal foram cruciais, resultaram e são de facto motores de esperança para nós todos como bem nos dissemos. Eu ia fazer, até porque a panóplica que o Pedro apresentou aqui foi muito completa, não seria de esperar outra coisa, focar-me em dois ou três eixos do que me foi pedido, que é como é que eu vejo uma política de atração de investimento para Portugal, porque é de facto, quer queiramos, a meu ver ou não, o busilis da questão toda do futuro, é uma das chaves que encerra a nossa capacidade de gerar crescimento, esperança, desenvolvimento, otimismo, qualidade de vida, justiça social e por aí fora. É daqueles pontos que é importante discutir, aprofundar, densificar, porque sem ele dificilmente serão atingidos outros objetivos, obviamente e inclusivamente mais elevados e com ele tudo é conseguido. E inclusivamente o investimento externo, nomeadamente, mas também o nacional, nomeadamente o privado nas duas naturezas, encerra também toda a temática das exportações, porque quer queiramos, quer não, muito do que o investimento que se instala em Portugal está orientado para os mercados externos e assim deve ser e assim é natural que seja. E iria resumir, tanto quanto é possível, em três ângulos que acho que é interessante discutir. O que é que são, para mim, fatores críticos da atração de investimento em Portugal, o que é que são drivers desse investimento, onde é que deve-se focar a agenda quando se está a falar de investimento e o que é que são ferramentas para atrair investimento. Em termos de fatores de atração, obviamente está mais que calculizado, é sempre que sempre identificado, e aqui vou usar muito a voz dos investidores externos, que eu acho que é sempre um bom bem-desmarco, é sempre uma boa referência, se nós quisermos, e não temos razão para não o fazer, concorrer e comparar-nos com os melhores. Logo para começar, obviamente, já foram aqui citados, os nossos sistemas e regime laboral, justiça e fiscal. Sendo que, eu penso, o que hoje das empresas externas, dos investidores externos em Portugal, e continuo no trabalho que faço hoje em dia no Millennium BCP, é uma continuidade natural em certos aspectos do que, nem no que toca a lidar com os exportadores e com o investimento externo, do que o trabalho que eu fiz na INSEP, e portanto, continuo, penso eu, a ter um interessante torre de controle, de observação dessa realidade. E aí, no tema dos regimes laboral, o que hoje, ao investidor externo, às empresas também portuguesas que estão a investir, ou a exportar, ou a internacionalizar-se, é que essa temática está assegurada desde que não se descolgo nunca da frente da produtividade e da competitividade. Não me vou alongar, já houve aqui outros painéis que referiram. Em termos do grande desafio, que continua a ser, a nível da área fiscal, não tanto a estabilidade, penso eu, mas a recuperação da competitividade fiscal para as empresas, também não vou desenvolver, é matéria mais macro, que já em outras intervenções no passado aprofundei, portanto, nesta vou saltar, mas volto a sublinhar a importância crucial. Em termos de justiça, não só o tema da celeridade, mas também da estabilidade regulatória. E à medida que nós fomos vivendo na nossa economia mais do investimento externo, mais importante se torna a temática toda da estabilidade regulatória, ou seja, da previsibilidade de quem cá entra, olhando, e ao que nós queremos, com uma perspectiva de décadas. No longo prazo, portanto, eu diria que o trade-off que se espera de um país é que apresente justamente, e assegure, talvez seja o melhor termo, essa mesma estabilidade. Depois continua sempre o grande custo, contexto, e nisso não se alterou, do tema da burocracia. Não só no tema, em termos de licenciamentos, como o que se usa muito referir numa expressão que gosto muito, que é o nível de serviços. Ou seja, tudo tem a ver com articulações entre institutos, tudo tem a ver com duplicações, tudo tem a ver com tempos de resposta. Tudo isto é um eixo em que só depende de nós e que, a meu ver, ainda há aqui muito por avançar em Portugal. A nível da qualidade dos recursos humanos, hoje, em relação aos tempos em que estava na ICEP, há uma alteração, a meu ver, está completamente assegurada a percepção da qualificação dos recursos humanos que existem em Portugal, nas mais variadas valências, setores, competências. Hoje, coloca-se o foco em disponibilidade. Ou seja, claramente, é um dos grandes gargalos, bom sinal, mas também um desafio, não é tanto já a qualificação, é um desiderado permanente, mas a disponibilidade de recursos humanos para as empresas que querem crescer e que querem investir em Portugal, por crescimento orgânico, por aquisições, instalars, greenfield, brownfield, o que for. A nível de infraestruturas, é um ganho conquistado, em termos de comunicação e de logística, o que é que se coloca? Coloca-se os chamados last miles, que temos para fazer. Seja a identificação muito clara do que é importante mapear, em termos de onde é que são instaladas as empresas exportadoras, as multinacionais e por aí fora, aí também foi criada uma certa expectativa ao longo dos anos, importa cumpri-la, e dois projetos que me parecem cruciais, ou três, que me parecem cruciais para darmos o último salto em termos de posicionamento geoestratégico do país, que inclui infraestruturas como o novo aeroporto, que inclui infraestruturas, toda a expansão do porto de Sines e, obviamente, toda a ligação ferroviária à Europa. Portanto, isso é absolutamente urgente, a meu ver, uma opinião pessoal e talvez seja o último patamar em que nós entregamos como país as condições todas para se desenvolver em cima disto vários clusters e hubs de investimento que ainda pode acontecer, gerando novas vagas. Depois, outro fator que é que precisa sempre cuidar, obviamente, é o pacote dos incentivos, à medida que temos mais desafios de gestão orçamental, é preciso balancear bem os incentivos financeiros com os benefícios fiscais, e isso certamente se estará atento. E, referindo mais dois ou três fatores, vou aqui saltar para não queimar demasiado tempo, é muito reconhecido, muito valorizado pelos investidores a existência dos ecossistemas e das cadeias de valor em Portugal. E isso parece-me que há uma percepção da qualificação e capacitação das empresas portuguesas em cada vez mais fatores, o que as ajuda a trazer um outro tipo de players internacionais que são mais exigentes ainda e, portanto, a nível de fundadores tier 1, tier 2, tier 3, e, portanto, já hoje que consideram Portugal um destino para o seu investimento que não acontecia aqui há alguns tempos. Se tivesse que referir, passando ao segundo eixo, drivers do investimento. Eu sou daqueles que acredito que o investimento em Portugal, nós temos, às vezes, é por modas, nós somos muito por impulsos, funcionamos muito por impulsos, mas nunca esquecer e sentir isso, e consolido, à medida que os anos foram passando, sobre os tempos que tive na ICEP, portanto, a pessoa vai tentando ganhar alguma objetividade e distância, hoje tenho consolida a perceção que para um país é mais fácil procurar, mais fácil no sentido mais eficaz e mais eficiente, não no sentido do que o modismo, que é mais fácil procurar o investimento de expansão do que o novo investimento. Isso é importante se quisermos ter uma política de captação de investimento, ou seja, está mais à mão consolidar, seja setorialmente, em vez de estar sempre à procura de novos setores, de diversificação de cluster, seja mesmo geograficamente, e falámos ao bocado do ponto dos investidores europeus, é mais fácil, vou traduzir isto num aspecto prático, que conseguimos apoiar uma multinacional a trazer mais um centro de competência, ou uma empresa portuguesa a expandir a sua atividade, do que ir a buscar um grupo que nunca cá esteve em Portugal e que não conhece Portugal, e o Pedro também que andou na ICEP no mandato a seguir ao meu, sabe bem isto. Segundo aspecto, dissecar as falhas de mercado, também sempre nesta linha, ou seja, identificar há países que fazem isso muito bem, cujo foco da atração de investimento é única e exclusivamente a substituição de importações. Concentra-se nesse ângulo. Terceiro aspecto, sempre ter, procurar sempre identificar os setores em que temos verdadeiros fatores diferenciadores, e tem isso afirmado nos últimos anos em Portugal, ou barra que tem uma vantagem geoestratégica. E quando nós vemos o sucesso destes últimos anos, a nível do turismo, até porque já temos aqui dois belíssimos exemplos da indústria, portanto nem preciso desenvolver esta matéria, mas por exemplo, a nível do turismo, a nível do agro, do agrícola e do agroindustrial, e a nível de tudo o que se chama business service, centros de near shoring e por aí fora, que são explosivos e eu acredito que têm um upside brutal em Portugal, e que vão direto à criação de riqueza, à criação de emprego, ao valor acrescentado nacional, têm um efeito multiplicador alucinante, mesmo no relativo, ou acima de tudo no relativo, nós vemos que são setores em que nós nos conseguimos afirmar com o melhor que existe no mundo, portanto vale a pena, quiçá, apostar ainda mais nesses setores, crescentemente. Depois, um driver também essencial é tudo o que toca na temática da consolidação setorial barra a articulação com mercados naturais, quer dizer, ou seja, nós valemos e vivemos muito do que conseguimos dar de acesso a certos mercados para certo tipo de exportadores e de investidores. Nunca esquecendo, Portugal às vezes é, somos mais envergonhados em tirar a partida a nível de trade-off com aqueles países ou empresas onde nós somos grandes importadores, em que se costuma dizer, num tal leilão para o investimento externo, que andámos muitas vezes nestas andanças, em que temos o upper hand, portanto acho que é um aspecto importante. E um último aspecto dentro deste eixo, e depois já termino com o último, que é termos estratégias mais articuladas em termos de cross-networking setorial, ou seja, o turismo com a saúde, o automóvel, a aeronáutica, moldes, o agro com a própria energia solar e ecoturismo e por aí fora. Só muito rapidamente, cinco ou seis ferramentas que eu acho cruciais. Falou-se aqui na diplomacia económica, é indiscutível. Eu vi os melhores países a captar investimento, tinham um envolvimento high level desse mesmo país, permanente, e estabilidade na diplomacia económica. Dá muito trabalho. Eu, como presidente da ICEP, beneficiei do trabalho que fizeram os meus antecessores e certamente que encara isto como um trabalho de continuidade. E é o que os empresários esperavam de nós na fase em que estava em termos de serviços públicos, ou seja, o alimentar, gerar o networking na diplomacia económica num país demora décadas, demora anos. Perder-se isso é estar sempre a começar do zero, quer dizer que nunca se sai do mesmo lugar. Trabalhar toda uma rede, um networking forte também de prescritores a nível internacional. Estou a pensar em grandes escritórios de advogados, bancos de investimento, os próprios consultores. Nunca esquecer que o investimento não se capta no estrangeiro, capta-se em emissões inversas. Trazer a Portugal esses mesmos investidores. Não vou entrar na dicotomia marca Portugal, marcas portuguesas. Aspectos muito práticos que justificavam de sólido, de per si, quase que uma política setorial, como por exemplo os voos diretos. Acho que tem um impacto gigantesco na aproximação de determinados mercados. A construção de dossiers de investimento dinâmicos, regionais, setoriais, nacionais. O Pedro se tocou aqui num âmbito que é a articulação entre o público e o privado. Era bom que fosse conhecido e que tivesse a accountability pelo país, uma agenda plurianual e depois anual de captação, de visitação de missões, seja de governo, de organismos públicos, de associações, de corporações, de empresas e por aí fora. Isso ainda está por fazer. E deixava um último tema que me parece crucial, que é, agora que se aproxima, por incrível que pareça, já a negociação do 2030, é toda a temática da simplificação a nível do 2020. Se nós formos ver todas as situações de investimento que estão a ser negociadas de maior dimensão, passam sempre por uma articulação entre uma trans de 2020, uma trans de equity dos próprios investidores externos, nomeadamente, e uma trans de financiamento. Agilizar, antecipar estas linhas e saber integrar numa proposta de valor para o investidor é crucial. E eu penso que, resumindo, acho que Portugal está num excelente caminho. tem necessidade de espaços muito importantes nesta matéria, mas agora está na hora de elevar o grau de exigência e começarmos a diminuir a granulagem da nossa estratégia. Obrigado. 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 Obrigado.